Oi, gente que vem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft ADR, galera, é o seguinte, no último episódio, pra você que não viu, mano, foi muito da hora Sério, se você não viu, realmente, se você não viu, você tem que acompanhar a série, mano, pelo amor de Deus Clica no card que tá aparecendo agora e acompanha a playlist da série que tá muito fera, beleza? Galera, é o seguinte, mano, e se inscreva no canal se você não for inscrito, porque esse canal aqui é novo Então, mano, manda pra todos os amigos, beleza? Galera, é o seguinte, mano, no último episódio aconteceu uma coisa muito terrível Porque colocaram Mobzilla na ira dos três mosqueteiros E, tipo assim, agora eu tô com medo, porque eu não sei se eu faço a minha casa lá, não sei onde eu faço a minha casa Porque, tipo, velho, tá tenso, sabe, tá tenso, eu não sei se eu faço a minha casa lá Tipo, tá um lugar muito perigoso, sabe, eu realmente não sei Porque eu não quero fazer uma casa pra galera destruir Mas eu vou ver com o Keybox No próximo episódio eu vou conversar com o Keybox E, aliás, pra ver se, tipo, o que vai ser daquilo Se a gente vai matar uma Mobzilla, o que vai acontecer E também... Eita, morri E também, eu também quero fazer uma reunião, galera Precisa ser feita uma reunião Pra gente ver que guerra é essa, mano Que não tem ninguém de cada lado Agora, que eu entendi antes da minha cabeça O que que tava acontecendo? O Pedro tava do lado do... Tava do nosso lado E aí, agora eu ouvi falar, o Mão me falou Que o Pedro fez uma aliança com o Cásio Só que o Cásio é do time do Resende E o Resende tá contra a gente Então, como assim o Pedro fez a aliança com o Cásio? Não tô entendendo mais nada A gente vai ter que ver isso, galera A gente vai ter que ver isso Ver que a gente tá calado Porque tá tenso Mas, enfim, galera, mano Eu vou subir aqui na minha casa Que a gente precisa pegar os itens Ah, meu Deus do céu Gente Eles falaram que eles iam deixar um presente Realmente tem um presente aqui Meu Deus Olha o que que tá escrito A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Meu Deus do céu O que que aconteceu? Eu não fiz nada Porque querem fazer vingança contra mim Eu não fiz nada Tá, aqui tem um baú Deixa eu ver o que que tem aqui Meu Deus Caraca Mano Me deram uma Mobzilla Meu Deus Me deram uma armadura de Mobzilla Me deram The Ultimate Ball Me deram um monte de Mobzilla Scale Me deram Diamond Me deram Mobzilla Scale Block E, meu Deus A gente tá rico A gente tá rico, galera Nós estamos ricos Meu Deus do céu Tá, vamos fazer o seguinte, então Eu Já que a gente tá rico agora Meu Deus A gente tá rico Galera, a gente tá rico Eu vou deixar essas coisas aqui, mano E eu vou deixar também Minha armadura toda aqui, velho Porque agora a gente tem uma armadura nova Calma aí Deixa eu colocar aqui Minha armadurinha Pronto Agora eu vou pegar Minha armadura Meu Deus A gente tem uma Meu Deus, gente A gente tem uma Mobzilla Isso que? A gente tem uma armadura de Mobzilla Ela é muito forte, galera Ela é muito forte mesmo Muito forte, muito forte mesmo Eu mal posso esperar Pra poder testar ela, galera Tá, enfim Vou quebrar essas coisas aqui Que eu quero deixar a nossa casa Caraca Tinha um diamante Ah, tinha um diamante Era um presente Eu achei que era só um bloco de presente Mas é um presentinho mesmo E aí veio um diamante pra gente Que da hora Tá Vou deixar guardado aqui, galera Por quê? Porque Deixa eu só pegar o The Ultimate Ball Porque ele é bem importante Muito bom Ahn O que que a gente precisa, galera? A gente precisa Dar uma melhora Eita, poxa Eu tô botando fogo Nossas coisas aqui A gente precisa Levar nossas coisas Lá pra Pra outro lugar, mano Pra Pra fazer a nossa casa Só que O que que eu quero fazer, galera? Eu quero fazer Móveis Tá ligado? Eu quero fazer móveis Eu não sei se eu faço isso No vídeo Ou fora do vídeo O que que vocês querem que eu faça? No vídeo? Fora do vídeo? Não sei Não sei Tá, enfim De qualquer forma Vamos pensar aqui Numa logística boa Como que eu posso levar? Será que eu tenho ainda mochila, velho? Eu vou precisar de muita mochila, galera Pra poder levar nossas coisas pra lá Deixa eu ver Quanto que cabe nessa mochila Nossa, cabe pouquíssimo, galera Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com backpack Quer ver? Backpack Todas elas cabem um monte Ah, aqui tem a grande Aqui tem a grande Tá Aqui tem a grande Tá, o que que a gente pode fazer? Eu preciso desse Nossa, gente Eu vou precisar Desse bagulho aqui Pra gente poder fazer esse bagulho aqui A gente vai precisar de uma Nossa Tá, tá, tá Eu vou precisar fazer uma mochila grande, galera Porque Do jeito que dá não tá dando, mano Eu vou precisar de uma mochila grande O que eu preciso, então? Eu preciso, então, fazer Uma Essa Na verdade, eu preciso colocar Uma Um couro com linha Deixa eu ver se eu tenho linha E deixa eu ver se eu tenho couro Linha eu tenho Porque, pô Já matei várias aranhas Eu preciso de couro também Será que eu tenho couro? Couro, 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 couro Couro, couro, couro Couro, couro, couro Cadê o couro? Preciso de couro Meu Deus, eu não tenho couro Meu Deus, eu não tenho couro É sério que eu não tenho couro? Nossa, galera Eu não tenho couro, velho Quem não tem couro? Couro é muito sempre de encontrar Tá, a gente vai ter que pegar rapidamente couro Porque com couro A gente vai poder fazer A nossa A nossa super A nossa super Como que fala, velho? Aliás, deixa eu já colher isso daqui Pra não ser mais, né? A nossa super mochila Pra poder levar nossas coisas pra lá, galera E provavelmente no próximo episódio Eu já vou ter levado tudo, beleza? Eu não vou fazer isso em vídeo, não Eu só vou fazer a nossa mochila aqui em vídeo Mas no próximo episódio Eu já vou ter levado tudo pra lá Pra nossa ilha Dos três mosqueteiros Tá, deixa eu pegar isso aqui Então Vou precisar de matar a vaca, galera Vou precisar de encontrar a vaca pra gente matar Pra pegar couro Calma aí Deixa eu ver se eu encontro alguma Deixar uma andadinha por aqui Nossa, nem Mano, nem perco queda, na verdade Tipo, nem perco Nem tira a vida de mim isso daqui, velho Tá Calma aí Tira a vida, mas tira bem pouco Tá, eu preciso encontrar Uma vaquinha Preciso encontrar, na verdade, várias Preciso encontrar várias vaquinhas Acho que, mano Nossa, tem um escorpião aqui Nossa senhora Meu Deus, tem uns zumbis muito loucos aqui, tá Preciso encontrar a vaca É vaca que eu quero Vaquinha, vaca Mu Será que tem uma vaca por aqui? Não Tá Mas eu preciso de vaca do mesmo jeito Vaca, 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 vaca Eu vou fazer o seguinte, galera Pra não ficar muito longo Eu vou dar uma voltinha por aí Vou ver se eu encontro algumas vacas Beleza? Galera, já tô voltando aqui pra casa Peguei 27 couros, mano Eu até matei um monte de zumbi Eles eram um monte de coisa aqui pra gente, ó Veio até, mano O ouro Matando zumbi Então Deixa eu voltar pra nossa casa Que agora a gente já tem um monte de couro Deixa lá pra cima Meu Deus Vou ter que fazer a escalada agora, galera Vou ter que escalar essa montanha inteira, mano Meu Deus do céu Calma aí Deixa eu subir essa montanha aqui Ixi, como que eu vou subir, mano? Precisa de bloco, será? Acho que eu vou colocar bloco Eu vou escalando mesmo, véi Vou escalando mesmo Aqui eu vou precisar de bloco Aqui eu preciso pegar um pouquinho de bloco, galera Tá Vou pra cá, então E agora eu vou subir aqui Dois Um Pronto, perfeito Caraca, mano Deu certinho Ah, não, deu não Porque a gente vai ter que subir mais tudo aqui e tudo Tá, calma aí Deixa eu... Vou ter que fazer a escalada, mano Segura a minha escalada Segura a minha escalada, moleque Calma aí Cheguei Olha isso, galera Conseguimos chegar aqui em cima Enfim Temos muito couro Agora é só a gente fazer, então Aquele couro misturado com linha Que é assim que se faz Olha só Vamos lá Deixa eu ver Aqui Tá Vou precisar, então Colocar essas duas coisitas aqui Vou precisar... O que que é isso, mano? Não sei também Mas enfim Vamos colocar aqui, então Caraca, eu vou precisar de muito Eu vou precisar de muita linha É sério isso, mano? Deixa eu ver quantos que eu vou precisar Nossa, eu vou precisar de... Eu vou precisar de oito Nossa, eu vou precisar de oito, galera Vou ter que pegar muita linha ainda Eu vou ter que pegar muita linha Eu já volto pegando linha também Porque ninguém merece Pra vocês verem eu pegar a linha Pronto, voltei pra casa aqui Já tô com as minhas linhas Pera aí, deixa eu pegar Pronto, trinta e seis linhas Caraca, a gente pegou um monte, galera Agora sim vai dar pra fazer, mano Calma aí Prontinho Prontinho Deixa eu colocar aqui Aqui E agora eu vou espalhar por aqui Pronto Temos sete Ah, que ótimo Precisa de mais Que legal que precisa de mais mesmo, né? Que legal Já volto, galera Pelo amor de Deus, que chato Pronto Pelo amor de Deus, galera Agora sim Deixa eu colocar aqui, então Pegar as linhas Colocar, então Ah, como que faz mesmo? É assim? É assim, né? Prontinho, galera Conseguimos fazer até mais Vamos lá Agora é só a gente colocar isso aqui na fornalha É isso mesmo? Deixa eu colocar aqui, então Carvão Na fornalita E agora é só colocar aqui Pronto Conseguimos fazer E agora é só a gente transformar, então Em uma mochila Dessa forma aqui Será que fica grandona mesmo, mano? Deixa eu ver quanto que fica grande, galera Ô, louco Aí começou a ficar legal Aí começou a ficar legal Isso aqui é como se fosse duas, né? Como se fosse duas mochilas, galera Temos três mochilas boas É como se a gente tivesse duas grandes Então já vai dar pra guardar um montão de coisa Pra gente poder levar nossas coisas pra outra casa Porque pra quem não sabe No próximo episódio A gente vai, mano Fazer uma mudança A gente vai estar de mudança, galera A gente vai estar de mudança Vão levar todas as nossas coisas Todas as coisas da nossa casa da árvore aqui Pra nossa ilha dos três mosqueteiros Exatamente, galera E lá vai ser o nosso lugarzinho de viver E onde a gente vai fazer tudo E vai evoluir um montão nessa série Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se for aí, se inscreve no canal É muito importante Mano, se você não for inscrito Se inscreve no canal É muito importante Manda esse vídeo pra todo mundo, beleza? E também me sigam em todas as redes sociais Tudo é Bibitato Twitter, Facebook, Instagram E mano, é sério, galera Se você quiser me conhecer Galera de Salvador Rio de Janeiro Santos Porto Alegre Clica no terceiro link na descrição Pra mais informações Que eu vou fazer evento na sua cidade Vai ser muito legal, tá bom? Não se esquece de votar em mim No meus primeiros links Que eu tô concorrendo a duas categorias Canal de games favorito E canal feminino favorito Então vota em mim É só clicar nos dois links na descrição O primeiro link na descrição É canal de games favorito E o segundo é Youtuber feminino favorito E também você pode votar em mim Pelo Twitter Usando as hashtags MPN Bibitato E Bibitato Games Beleza? É isso aí, galera Muito obrigada a todo mundo Que assistiu e se viu até aqui Um beijão pra vocês E falow Tchau E aí, gostou do vídeo? Não se vai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos Que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau 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 Tchau